Isto é Rio Grande do Sul Tem cultura, tem amor e tem tradição Quando um araita chora, minga O meu peito estremece É o Rio Grande que floresce No braseiro de um fogo de chão Na ceiba pura do chimarrão Lembrando nossos ancestrais Tempos bons que não voltam mais E nos enchem de emoção Tempos bons que não voltam mais E nos enchem de emoção Isto é Rio Grande do Sul Tem cultura, amor e tradição Desbravando a potas de cavalo O meu canto é campeiro, é terrúnio Brotar na alma e no coração Música Nas bailandas de um fundo de campo O pomeio de um violão Jogo de osso, carreira e castração Ainda estão presente na alma Os farrapos pelhando com calma É o grito de um braço, é terrúnio Um laço trançado de couro cru Berro de touro, berro de touro em alguma canhada Um laço trançado de couro cru Berro de touro em alguma canhada Isto é Rio Grande do Sul Tem cultura, amor e tradição Desbravado a potas de cavalo O meu canto é campeiro, é terrúnio Brotar na alma e no coração Brotar na alma e no coração Isto é Rio Grande do Sul Tem cultura, amor e no coração Tem cultura, amor e tradição Desbravado a potas de cavalo O meu canto é campeiro, é terrúnio Brotar na alma e no coração Brotar na alma e no coração